CLAIM! Vai, pra gente! Vai, pra gente! PORÇA! PORÇA! E agora começando mais um react no Camisa 21 pro meu desistir! Hoje é dia de derv e eu tô nervosa demais com essa galera! Cadê a torcida do Palmeiras? Meeeeee! Chico e fiel! E a torcida do Política! Caramba! Pão na mão, é esse o clima. E eu posso falar, acabou a Farra. Acabou a Farra vai dar nós hoje. É o que vereda. Eu acho que sim, mas a Farra lá em Taquera não vai mudar. O feminino foi campeão. Parabéns pra equipe feminina do Florentes. Campeão, tá super topa feminina, boa demais. Mas agora tá rolando, bola rolando, presta atenção. Olha o Palmeiras chegando. Tira! Opa, caralho. Você chegou, o Palmeiras já passou aqui. Vai o Belo Rúlio Glauco! Beleza, só falta. Boa tarde, Pertucci. Ele é maluco. Opa, eita! Vai! Que jogada, Domeni! É o Tecrimônio! É o Jogo da Vida! É o Jogo da Vida! E o Corintanão é brincadeira! A minha história aqui, o Palestra! É o Jogo da Vida! 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 Vem, 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 vem! Ah, vai tomar no cu, velho! Depois desse Overex, hoje é dia de Corinthians. Vamo, vamo, vamo! Vai, João, João aí, mano. Não! Calma, Duda! Tira, tira! Não! Que idiota! Era só ter virado pra dentro! Êêêê! Isso aí! Ah, o Fagner foi de Fagner! Ah, o Fagner foi de Fagner! Amarelo! 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 Não foi do Clown! Aqui não! Não foi nada! É o Fagner! É o Fagner! Porque foi muito intencional! Nossa! Dá uma boa! Ah não, Zé! Esse é o Fagner! Se você quiser fazer uma briga aí! Fale o que quiseres! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! Opa! Ai! Pfff! É dele! Vamos! Por favor! Bem Dimi também! Esse jogo! Tiremos que ganha! Eu comemorei isso incrível. Tá maluco? Bela bola, vamo! Vamo, Andy! Vamo, Andy! Vamo, Andy! Vamo, Andy! Ah, ganhou! Mano, esse moleque é avissudo, mano. Vinte e primeiro tempo. Quatro e dez no Palmeiras. E tem mais quarenta e cinco minutos. Então, segura. Respira e a gente já volta. Vamo, vamo! Vamo, vamo! Que que é isso, filho da puta? Vamo, vamo! Vamo, vamo! Porra, porra! Eu falei que era muito. Acho que deu pedimento, hein? Gente, eu vou comemorar se fosse um gol. Ah, não! Ah, gente! Obrigada! Eu tô obrigada! Vai, Andy! Bela, chuta! Sai, 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 sai! Vamo! Vamo! Porra! É dele, porra! É dele, porra! É do Drago! Vou fazer mais uns quatro. A imagem pra mim desse clássico é só o caixa assim. Exatamente. E a bola entrando. E a bola entrando. E a bola entrando. E a bola entrando. Uuuuh! Bala do ombro! Bala do ombro! Mas depois é uma defesa de chão. Se tivesse que saltar... Vai, vai, Yuri! Caralho! 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 Envolta essa porra! Encomendo o cachalho! E o de aberto! E o de aberto, caralho de novo! Caralho! 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 É vermelho! É vermelho! É vermelho! É vermelho! Tchau! Tchau, Cássio! Aeeeee! Caralho! É pior que seis, são bichos! Detalhe! É pior que seis! Eu acho que o Gustavo Henrique vai pulando a voz. O cara tá pulando! Caralho! Eu acho que ele tem mais saúde para a raça! Gente! Se ele pegar a bola vai ser muita hora! Eu tô rindo de nervoso! Meu Deus! Olha isso! Vai menino! Caralho! 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 Porra, porra! Porra, porra! Empatamos! Valmeirense! Empatizando cantinho! Vamo! O cachorro! Futebol! É uma dita quebra! É uma dita quebra! É uma dita quebra! Vamos jogar com o garro e com o coração! E a honragem é você, garro! Sai! 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 Sai Zika! Sai Zika! Entrou? Caralho! Ia ser do Joe Joe, mano! Não, ia ser do Joe Joe, mano! Desculpa, caralho! Que isso? Tem que fazer agora mesmo, pô! A chave quer ficar uma goleada! Gente, peraí, peraí! Agora voltamos aqui! Muito obrigada, foi um prazer, mano! Que jogo, hein? Que caralho! Foi da hora pra caralho! Muito obrigada a você que assistiu a gente até o final! Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, que vai ter muito mais CX de convívio pra vocês! Tamo junto demais, mano! E vai Corinthians! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!